Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje aqui pra falar do capítulo 851 de One Piece. Se você tá procurando algum lugar pra ler One Piece, acesse o link na descrição. Minha parceira One Piece X, você vai achar lá os capítulos do mangá, os episódios do anime, tem especiais e tem um monte de coisa da hora lá pra quem é fã de One Piece. Então acessa, aproveita também que você tá aí na descrição, conheça as minhas redes sociais, tem o link do Apoia-se do canal se você quiser apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. E tem também o link da minha parceira, loja buscanimes.com, que você encontra as melhores camisetas de anime, tem chapéu, colar, né, um monte de coisa pra quem curte anime e mangá. E quando você for finalizar a sua compra, use o cupom de desconto SBS conforme está sendo mostrado na tela. Eu sinceramente não sei por onde começar esse capítulo, ele me deixou um pouco... Eita, caraca, pô! Sabe, foi uma reação atrás da outra. Mas, vamos por partes. Primeiro, Brook vs Big Mom. Eu achei que o Brook não fosse resistir. Na verdade, eu queria muito que ele resistisse a Big Mom. E, cara, ele tá resistindo bem. A gente tem a luta da Rainha das Almas contra o Soul King, o Rei das Almas. E tá sendo uma luta muito foda. E fora o fato dele tá resistindo bem a ela, o modo como ele se refere ao Sandy, o modo como ele se refere ao Luffy. Eu achei isso muito legal, porque, assim, ele conhece os dois. Pô, eles estão na mesma tripulação, já tem um tempo. Tudo bem que o Brook está há menos tempo na tripulação, mas, ainda assim, ele conhece. E o jeito que ele fala do Sandy, do Luffy principalmente, cara. Você vê o modo, tipo, ah, o Luffy é aquele que, meu, se ele quer atingir um objetivo, ele quebra todas as barreiras inimagináveis pra atingir o objetivo. E do Sandy, ele fala que o Sandy tem um bom coração, que uma vez que ele decidiu que ele vai se sacrificar por alguém, ele não volta atrás. E isso é verdade, a gente viu isso lá em Thriller Bark. Ele só não tomou as dores do Luffy lá, com o Kuma, porque o Zoro não deixou. Ele ia tomar as dores do Luffy, então o Sandy, ele assim, tipo, ele vai, ah, eu vou, eu vou mesmo, aqui é Mr. Prince nesse caralho aqui, eu que tô falando, tá pensando o quê, mano? Aqui é nóis, aqui, pá, pá, ô, come away. E o que eu mais achei engraçado nessa parte, tipo, ele falando lá com a Big Mama, ah, meu, ó, o Sandy e o Luffy, os dois que se resolvam ali, ó, se o Sandy vai ficar ou se vai isso, né, problema, meu, é problema dele e eles que se resolva. E ele pega, eu achei engraçado ele falando, ô, minha jovem, ô, minha jovem, se referindo a Big Mama com minha jovem. É engraçado porque, tipo, a gente tá tão acostumado a ver o Brook Esqueleto que a gente esquece que ele é velho, que ele já tem, tipo, muito tempo de vida, que ele já era velho quando o Roger começou a sair pro mar, quando o Roger começou a ganhar nome, o Brook já era velho, lembra? Eu acho muito engraçado essa parte do Brook falando, né, quando ele fala, minha jovem, ele pegou um ar de sabedoria, que eu falei, caraca, Brook, mano, tem potencial pra ser melhor, tem potencial pra ser melhor, ô, vamos trabalhar melhor o Brook aí, ó, vamos trabalhar melhor o Sandy também, porque, porra, o... Não, 2016 vai ser o ano do Sandy, vai ser o ano do Sandy se fuder, porque, puta que pariu, velho, que dó do Sandy. Mas eu achei legal o Sandy ter sofrido o que ele sofreu no ano de 2016, porque a gente se aprofundou mais na história, e mesmo aquelas pessoas que não gostavam tanto do Sandy, acabaram gostando um pouco mais do Sandy. E eu já gostava dele, desde quem me viu jogando One Piece e Pirate Wars 3, foi a partir do Pirate Wars 3 que eu comecei a pegar mais afinidade, eu falei, putz, Sandy, você começa a ver o estilo do personagem, você começa a se identificar com algumas coisas, e você fala, putz, Sandy é foda. E agora, em 2016, eu comecei a gostar mais ainda do personagem. Eu não sei se foi por causa de toda a profundidade envolvida com ele, ou pela reação que ele teve, ou pela... sei lá, ele foi idiota, foi idiota em alguns aspectos, mas em outros aspectos ele foi um verdadeiro homem. Teve lá também a parte do Chopper e da Carrot, que a única coisa relevante que teve pra mim nessa parte, foi eles descobrirem que o espelho fala, né? Tipo, é branca de neve. Espelho, espelho meu, você viu o Sandy aí? Cadê o Sandy, caralho? Fala então, Sandy. Aqui em cima, eu vi o Sandy. Ah, entendi. Então, vamos lá. E a parte que eu falo, cara, que parte foi, que é a parte final do Sandy, terminando de ouvir a conversa da Purim com a sua irmã, Rei Jo. E o que foi mais interessante é descobrir que a Rei Jo tem uma Akuma no Mi. Eu não sabia que ela tinha uma Akuma no Mi. Eu falei, caraca, mano, isso levanta muitas outras questões. Mas antes de falar dessas questões, como eu posso falar deste capítulo e não falar dessa... Já virou figurinha marcada, esta careta, não é mesmo? A gente tem com o Enel, teve com o Luffy quando ele viu o Sabo, teve com quem mais que fez essa careta? A Perona fez essa careta, o Enel, a Sugar. Então, várias... Tipo, já virou figurinha marcada, esta careta. Mas eu quero levantar uma questão aqui, entre muitas que serão levantadas daqui pra frente aqui. A primeira é... Em nenhum momento a Rei Jo falou nada. A Purim tava lá judiando dela, falando um monte de merda aqui, não sei o que lá, vou matar sua família, seu irmão, bossa, não sei o que lá. E a Rei Jo não falou nada. Ela olhava com um ar de tédio, ficava num silêncio. Será que existe a hipótese dela saber que o Sandy estava lá fora ouvindo, por isso ela não disse nada? Ela queria que a Purim falasse mais e mais e mais pra que o Sandy... Pra que ela fosse desmascarada e o Sandy visse a verdadeira identidade dela? Será que ela conseguiu sentir a presença do Sandy lá fora? Eu espero que sim. Sendo bem sincero, eu espero que ela tenha sentido e por isso que ela não falou nada. Mais uma coisa que eu vou falar aqui, cara. Na hora que cortou pra cena triste do Sandy, ele tentando acender o cigarro e começando a chorar, velho, bateu um fioz aqui. Eu chorei junto, eu falei, caralho, mano! Que dó do maluco, porra, só se fudeu, tá ligado? Tipo, meu, a família humilhando ele, ele não pode estar com seus amigos, ele não pode estar com a Namie Swan, com a Robin John que ele tanto adora, ele não pode conquistar o sonho do All Blue. Ou a pessoa que criou ele, que ensinou ele a ser como ele é, está correndo perigo, ele está com algemas que vão explodir se ele fugir. E ainda isso? Porra, mano! Não tem como não ficar triste, caralho. Imagina você se colocar na posição da pessoa que passou por tudo isso. Velho! Caralho, não tem como. Se você não se emocionou com a cara do Sandy, você não tem coração. Desculpa, não tem coração. Não tem como não se emocionar. Mas pra cortar essa emoção, veio a revelação da Akuma no Mi da Purim. Ela tem a Akuma no Mi da memória. Ela consegue retirar a memória das pessoas e cortar essa memória. E foi aí que eu falei que isso levanta outras questões. Se ela tem essa Akuma no Mi da memória, lembra lá no comecinho dessa saga, quando ela se encontrou com o mando do chapéu de palha, e ficaram todos ali naquela casa de chocolate, conversando, e quando ela fazia os doces, não sei o que lá, eles falavam sobre o Sandy. Será que ela já não usou a Akuma no Mi com o pessoal do bando? Porque assim, ela pode muito bem, sei lá, ter amarrado todo mundo, tirado informações essenciais dele, informações importantes, e depois substituído a memória. Então ninguém lembraria, todo mundo lembraria só da parte boa, não da parte ruim. Será que ela já não fez isso com o bando? Cara, se ela fez isso, eu vou achar justo. Ela já é filha da puta mesmo. Ela tem que ser filha da puta. Muita gente tá xingando, ah, piacuzã, ela tem que ser filha da puta. É ponto, ela tem que ser. Ela é pirata, ela é filha da big mama, ela tem que ser filha da puta. Assim como o Enel é filha da puta, assim como o Barba Negra é filha da puta, eles têm que ser, são piratas, é simples. Então não vejo por que muita gente ficou com ódio dela. Claro que vai ficar com ódio, porra. Ela enganou um do chapéu de palha, mas vocês têm que entender que ela enganou porque sim, porque foi mando da mãe dela. Ela viu, cresceu e foi domesticada, assim. Ela foi ensinada a servir a sua mãe, que é a pirata grandona big mama. Então é normal que ela seja filha da puta mesmo, cara. E teve gente... Nossa, isso gerou um debate. Ah não, que não sei o que lá, que tá xingando só a mulher. Ah não, que não sei o que lá. Mano, nós xingamos ela, nós xingamos a Barba Negra, nós xingamos todo mundo, velho. Quem mexeu com o bando do chapéu de palha, nós tá xingando. Não interessa. Enganou o bando do chapéu de palha, é filha da puta. O Bellamy era filho da puta, virou amiguinho, mas ele é filho da puta. E a parte final, que foi a parte mais surpreendente, é outra coisa que eu quero levantar aqui. Outra questão pra vocês aqui. Jinbei apareceu para resgatar Luffy e Nami. Finalmente o Jinbei apareceu. Muita gente tava perguntando, cadê este gordinho azulzinho? Porra, que cara chato. Cadê onde está você? Jinbei, ele apareceu para resgatar o bando. Mas, se você reparar, em nenhum momento mostrou a perna esquerda do Jinbei. Quando mostrou ele num quadro, depois mostrou com a fumaça por cima. Numa entrevista que apareceu lá no OPEX, que o Oda falou, acho que foi a primeira entrevista gravada, não mostrou o rosto, só mostrou a barba, as pernas, é um bagulho bizarro isso, mas enfim. Ele fala, dá um spoiler sem querer, de que um personagem tinha ficado perneta, que tinha perdido a perna. Será que foi o Jinbei que perdeu a sua perna naquela roleta da Big Mom? Não sei, quero deixar essa questão aí com vocês. E outra coisa bem interessante, poucas pessoas repararam, eu quase não vi nada sobre isso na internet. Teve uma pessoa só que falou, que foi olhar e falou, opa, essa pessoa tem razão, desculpa, não vou lembrar seu nome. Mas, o Sandy preparou uma marmita, um bentô e um buquê de flores para levar para a Purim. Ele ficou lá, quando ele descobriu a verdade dela, ele ficou segurando as duas coisas, acho que era o buquê na mão direita e o bentô na mão esquerda, enquanto ele ficava lá agarrado ouvindo. Quando chega na parte final, que eles saem da cena, ele, tipo, na hora que ele vai acender o cigarro, aquela cena triste, ele deixa tudo, o bentô e o buquê de flor cair no chão. E ele pega o cigarro, tenta acender e começa a chorar e de repente, quando mostra a cena que ele já não está mais lá, que ele saiu de lá, que é quando a Reiju já substituiu a... quando a Reiju já teve a memória substituída, o bentô não está mais no chão, está apenas o buquê de flores. O Sandy levou o bentô com ele. Então, o que pode acontecer? Inicialmente, eu achei que o Sandy ia resgatar o Luffy. Eu falei, puta, agora o Sandy vai correr lá e vai resgatar o Luffy. Só que o Jinbei já foi resgatar o Luffy. Então, o que pode acontecer, que eu vejo, eu ainda não sei se já saíram spoilers do 852, mas o que eu acho que pode acontecer? O Jinbei e o Luffy e a Nami vão estar correndo lá pelo castelo, tentando achar algum lugar pra sair, algum lugar, ou tentando achar o Sandy mesmo. E o Sandy vai ter aí, um pouco, os dois vão acabar se trombando. Aí o Sandy vai lembrar do que o Luffy falou, não como nenhuma comida que não seja preparada por você. Aí ele vai pegar essa comida e falar, toma Luffy, então coma. Vamos lutar juntos, vamos derrotar esses filha da puta. Então, cara, vai ser muito foda o reencontro do Sandy e do Luffy. Porque o Luffy tá fraco porque ele não come. A gente sabe que o Luffy, se não comer, ele continua fraco. Então agora que ele... Mano, 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 cara... Caralho, velho, enfim. Mas esse capítulo foi sensacional. Agora só nos restos esperar o capítulo 852, que deve sair, acho que amanhã ou depois de amanhã. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando. O vídeo deve estar em ao ar na terça-feira de madrugada. Então aí deve estar saindo na quarta ou quinta-feira o capítulo, não sei o que sai. Mas enfim, pessoas, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo no coração e tchau!